Alô, turma boa do canal AVMais, um grande abraço, muito bom dia nessa segunda-feira, muito obrigado mais uma vez por você deixar nessa segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024. Como o ano tá passando rápido, né? A gente já tá aí há três dias do mês 11, já já é Natal, já já tá acabando o ano. Muito obrigado a você, que mais uma vez nos deixa entrar na sua casa, fale meu nome, porque sempre que a gente vem aqui, a gente tá invadindo a sua privacidade. E vou fazer o meia-culpa, porque outro dia eu perguntei se você tava se arrumando pro colégio, se você tava se arrumando pra faculdade, se você tava se arrumando pro trabalho, se você tava tomando banho ouvindo a gente, e aí eu meti uma que não sei se é comum, se a sua esposa tá fazendo panqueca pra você. Pô, quem é que faz panqueca, né? Eu sei até que tem gente que gosta, mas eu ia falar tapioca. Eu, por exemplo, adoro uma tapioca. Então, pra você que tá tendo a sua esposa fazendo uma tapioca, então aquela menina que trabalha com você há muitos anos, né? Eu tenho a minha protetora aqui, que faz quitutes de manhã, que é uma maravilha, minha querida e amada Verbena. Um grande abraço pra você. Muito obrigado a você que tá curtindo a gente, você que tá se preparando pra mais uma segunda-feira. E uma segunda-feira diferente, porque logo mais tem Vasco. Olha, é um negócio engraçado isso, né? É um vício, cara. É uma coisa... Deus me livre. Não gosto de falar de vício, mas é um... O Vasco não joga, a gente fica. O domingo foi. Um domingo, me encontrei com amigos, consegui distrair, mas... Cara, é o Vasco na cabeça o tempo todo. Toda hora, todo instante. Eu, na semana do jogo do Galo, por exemplo, eu tive o aniversário da minha filha e o jogo passou pro sábado e o aniversário dela foi na quinta-feira. A gente celebrou na sexta-feira. E durante lá o evento, batendo papo, conversando, não tinha como. Eu tava com a minha capinha celular da Golcase, toda hora eu passava a mão na capinha, como se dissesse, não tô esquecendo de você, não. É um compromisso, é um negócio meio doido, meio doentio, mas... Eu não vivo sem. Pra mim, é muito complicado. O Vasco pega hoje o Sport Club Bahia e começa uma sequência de quatro jogos muito complicados, muito difíceis. Eu diria que os quatro jogos mais difíceis da sequência de oito. Porque o Vasco pega o Bahia hoje, que tá ali entre os seis. Um time que no ano passado, junto com o Vasco, ficou ali brigando pelo rebaixamento até a última rodada. Ficou atrás da gente. O Bahia foi o décimo sexto, ficou sendo o primeiro fora da casinha e o Vasco foi o décimo quinto. Depois, a gente vai enfrentar o líder Botafogo, vivendo uma fase espetacular. Tá ganhando de todo mundo, tá voando, vai decidir sua vida na Libertadores da América, vai focar na Libertadores da América. Mas o jogo do Vasco, pro Botafogo, é um jogo que até a final da Libertadores da América tem tempo. Então eles vão vir completos, tirando aí, parece que o zagueiro, o angolano lá que tá fora, mas vem completos. Mas é clássico, é jogo grande. E o Vasco tem jogado bem contra o Botafogo, principalmente no Engenhão. Perdeu ano passado o primeiro jogo, mas depois ganhou. Esse ano no Campeonato Carioca, venceu no Engenhão por 4x2. Mas é jogo duro. O Botafogo tá numa fase, é o melhor futebol hoje jogado no país. Jogando um futebol de altíssimo nível. Depois o Vasco vai a Fortaleza, pegar o surpreendente Fortaleza, terceiro colocado. E fecha esses quatro jogos recebendo em casa um time impressionante, que não perde a 11 partidas. Comandado por um treinador que eu vi muita gente dizer, isso não presta, isso inventa. Roger Machado, excelente treinador. Fez grandes trabalhos por onde passou. No entanto, futebol é um ceifador de treinadores quando não ganha. Ele foi campeão no Atlético Mineiro, mineiro. Mas aí não conseguiu se classificar ali na Libertadores. Apesar de ter classificado em primeiro, acabou demitido. No Palmeiras, fez um ótimo trabalho, mas não era sanguíneo, segundo seu presidente, à época. Não era Leila Pereira. No Bahia, fez um trabalho muito bom. Mas da mesma forma, não ganhou o Campeonato Baiano. Foi demitido. Foi agora o Internacional, segurando uma barra, porque é ídolo do Grêmio, e está fazendo uma campanha espetacular. São 11 jogos sem perder. Ganhou do time reserva, é verdade, do Atlético Mineiro no meio de semana. Mas é bom lembrar que o time quase reserva do Atlético foi jogar com o Palmeiras em Campinas. E foi jogo duro. Foi jogo muito duro. Apesar que jogou o Hulk, ok, mas o Internacional está numa grande fase. Então são aí 16 pontos, na verdade 12 pontos em 4 jogos, que o Vasco vai ter dificuldades. E logo depois, encerra com uma sequência mais da galera do desespero. Excetuando-se o Atlético Mineiro, que talvez esteja aí na época de jogar a final da Copa do Brasil. De repente não vai estar muito ligado, meio ali na área de água de salsicha. O Vasco pega o, podendo estar desesperado, Corinthians em São Paulo. Pega o Atlético Goianiense, virtualmente rebaixado. E pega o Cuiabá na última rodada em Cuiabá. Jogo dificílimo, mas o Cuiabá pode estar também morto. Então, o campeonato do Vasco é agora. Precisa jogar agora se quiser brigar. Porque a rodada do final de semana foi muito boa para o Vasco. Muito boa para o Vasco. O Vasco é o décimo colocado. Tem 37 pontos. Deixa eu pegar aqui na Sofá Score a minha tabela. Para não cometer nenhum equívoco com vocês. Sofá Score, que é um aplicativo que você baixa. Lá no canal Atenção Vascaínos também. E vale muito a pena, porque tem muita informação. A tabela do Campeonato Brasileiro, hoje, tem o Botafogo como líder. O Botafogo tem 64 pontos. Não é mais nossa conversa. Palmeiras tem 61. O Fortaleza tem 57. O Flamengo tem 54. E o Internacional tem 52. Acho que até aí acabou. Acho que até o São Paulo acabou. 51 pontos. E aí vem G7, G8 com Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro está num momento complicado. Cruzeiro empata com o Lanús. Pode estar sendo eliminado da final da Sul-Americana no meio de semana, jogando na Argentina. E também perde de forma cachapante para o Atlético do Paraná, que não vem a ganhar de ninguém. Em Curitiba, por 3 a 0. E tem um jogador, o Rafa Silva, expulso com 10 segundos. Estranho demais. Muito estranho. De uma maneira muito esquisita. E tem o Bahia, nosso adversário de hoje, com 46 pontos. Quer dizer, o Vasco com 40 pontos, perdão. O Vasco com 40 pontos. Se vencer, já passa o Atlético, que perdeu. O Atlético tem 30 jogos. O Vasco vai ter um jogo a mais. O Atlético tem um jogo a menos que o Vasco na tabela. O Cruzeiro já tem 31, o Vasco iria a 43. Ficaria a um ponto do Cruzeiro com o mesmo número de jogos. E ficaria a três pontos do Bahia também com o mesmo número de jogos. Portanto, sabe, é uma situação assim que o Vasco pode buscar alguma coisa. Porque dependendo daquilo que acontecer nas finais de Copa do Brasil, Libertadores provavelmente com dois brasileiros, a gente vai ter aí um incumpridar. Porque vai que o Botafogo ganha o Campeonato Brasileiro? Abre uma vaga. Vai abrir uma vaga. Vai que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil? Vai abrir outra vaga. E aí você tem hoje o Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Vasco. Eu colocaria até o Grêmio, que tem 38 pontos, é o 11º, e pode sonhar. Mas o Vasco primeiro tem que garantir a Sul-Americana, que para mim é o mais importante. Depois busca outra coisa. E também garantir os 45 pontos. Apesar que acho que esse ano, pelo somatório ali, eu acho que não vai passar de 45. Mas vamos estipular os 45. Agora, o que eu queria falar para vocês, porque o jogo eu vou estar discutindo daqui a pouco com o Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos, a partir de 10 horas da manhã, no nosso BDG, que vai ser quase um esquenta, é que esse discurso que eu estou tendo hoje, essa discussão, esse papo que eu estou tendo com você hoje, é algo que me deixa aliviado. Aliviado porque a gente está falando em busca por vaga na Libertadores, na Sul-Americana, e olha, é muito bom, é excelente isso. Porque a gente comprova que, apesar de todos os percalços, apesar da angústia da notícia da sexta-feira, da recuperação judicial da Vasco Saf, da dificuldade financeira que o Vasco admite hoje, mais do que nunca ter, sempre teve, mas busca a solução, busca investidor, busca sentar com seus credores para poder resolver as suas pendências. apesar disso, o ano de 2024, tirando ali até maio, que foi muito ruim, porque o Vasco faz uma pré-temporada no Uruguai, onde eu estive presente, e a gente sabia que não ia dar certo. Não ia dar certo. A pré-temporada do Vasco, não pelo hotel, o Hotel Solanas é maravilhoso, mas muito porque a estrutura não era para jogar futebol, o Vasco treinava num campo de dimensões reduzidas. Não tinha onde treinar. Campo ruim, campo duro. Não foi uma pré-temporada ajustada com o planejamento. O Vasco fez dois jogos, contra o São Lourenço e contra o Deportivo Maldonado, e vence. Ali até demonstrou algumas qualidades. Começa o Campeonato Carioca, perde dois jogadores importantíssimos, como Jair e como Paulinho. Tem um novo diretor executivo muito contestado, pelas suas práticas, pela maneira como se comportava nas relações com a antiga empresa investidora, e também numa relação muito difícil com o diretor executivo, na verdade, com o técnico. Eu chamo o diretor executivo por brincadeira, porque ele virou quase um diretor executivo, o Ramon Dias. O início era de elogios. O Emiliano Dias dá uma entrevista para nós aqui no canal, elogiando o Lúcio, elogiando o Alexandre, e depois a gente sabe como acabou. O negócio ficou muito feio. O Vasco traz o português Álvaro Pacheco, depois de ser eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, sem conseguir conquistar vitórias sobre o Nova Iguaçu, com todo o respeito ao Nova Iguaçu, dos amigos do Jânio, e de todos aqueles que fazem parte lá. E aí vem a derrota para o Criciúma, a única derrota do Vasco em São Januário, nesse ano de 2024, o que é muito emblemático e importante, porque é um fator que sempre foi preponderante e voltou. E vem o português Álvaro Pacheco, todo cheio de pompa e circunstância, com boina e tudo mais, e já estreia tomando uma sapatada do Flamengo no Maracanã, de 6x1, uma vergonha. Não ganha de ninguém, empata com o Cruzeiro jogando pedra em santo, jogando muito mal, perde para o Juventude. E aí eu quero falar do Rafael Paiva. Porque o Rafael Paiva é a cara, para a torcida do Vasco, daquilo que é comum no futebol brasileiro. E olha, eu dou ao torcedor sempre a liberdade de opinar, mas gosto muito de fazer com que as pessoas reflitam, absolutamente reflitam. O Rafael Paiva é um treinador que caiu ali de paraquedas. Era treinador do Sub-20, um dos maiores vencedores da base do Palmeiras, revelador de todos esses talentos aí do Palmeiras, principalmente do Estevam e de todos os outros. E cai de paraquedas. Já faz um trabalho antes ali entre Ramon Dias e Álvaro Pacheco, muito bom. E com a queda do Álvaro Pacheco, ele assume. E começa a partir do jogo do São Paulo, em São Januário, 4x1, com o que tinha, montando suas peças, com uma filosofia de jogo mais pragmático, mas buscando algumas alternativas, laterais mais agudos, jogada de fundo para o Verrete, potencializando o artilheiro da Copa do Brasil, que é do Vasco, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, brigando aí a dois gols da artilharia do Campeonato Brasileiro, buscando sempre as alternativas no elenco, em função da ausência de talentos. Tem uma janela muito prejudicada por toda a situação envolvendo a associação I777, falta de grana, traz um novo diretor executivo, o antigo Pedro Martins, preferiu sair junto com o Álvaro Pacheco. E você vê uma dificuldade enorme de se contratar na janela, se contrata sem nenhuma convicção, ele pedindo zagueiro, e não vem zagueiro, mas sempre dizendo, não, eu vou trabalhar com o que eu tenho. E trabalhou. Potencializou o Leandrinho, colocou o Lincoln, colocou o Estrela, deu mais chances ao Rayan, enfim, botou uma molecada, botou os meninos para jogar, dentro de uma lógica, porque ele sabe que esses meninos também não podem ser a solução do Vasco, não tem como ser a solução. E faz um ano muito digno, muito honesto. Mas ele erra, como todos os treinadores erram. Mas eu quero passar aqui uma impressão, que eu acho que a gente passa na vida, o tempo, e a gente amadurece. A gente admite os nossos erros, a gente corrige os nossos erros, e assim se faz a vida. Assim é o ser humano. A gente não acerta sempre. A gente tem que ser humilde o suficiente para entender que, às vezes, a gente é injusto com algumas críticas. Eu hoje, por exemplo, digo assim claramente, talvez até entenda um pouco a minha crítica muito contundente ao Gabriel Peck, porque o Vasco viveu uma época muito difícil. E cabe também ao Gabriel Peck que ele tenha entendido isso, que não leve isso para o pessoal, afinal, ele viveu a pior fase, o pior momento da história de mais de 120 anos do Vasco. Ele estava ali, no olho do furacão. Aproveitando que ele está morando nos Estados Unidos agora e sofreu agora com esse negócio de furacão. No olho do furacão, absolutamente. E aquilo ali foi, com certeza, um enorme amadurecimento. e eu e outros, muito nervosos, muito aflitos, porque a gente não via perspectiva, a gente não via saída no Vasco. O Peck oscilava, ia e vinha, não tinha, às vezes, o poder de decisão, passou a usar uma característica de marcação de volta, de garra, e aquilo foi contagiando, mas eu dizia, muito pouco, um atacante, isso é importante pela recomposição. Mas eu vejo hoje o Gabriel Peck jogando nos Estados Unidos, que é um mercado que eu conheço de jogo, e não acho que os Estados Unidos seja grande parâmetro, mas evoluiu muito, é uma liga muito legal, mas não é a principal liga do mundo, longe de ser. Talvez esteja aí entre as 10 a 15 ligas mais importantes do mundo, mas está lá. Mas ele está indo muito bem. Está aí para ser eleito o melhor jogador. E o Luco Orediano também, jogador que saiu aqui do Vasco, eu vi a capacidade nele, acho só que ele se queimou naquele lance lá depois do jogo do Cuiabá, que ele poderia ter continuado, mas com o dedo e não saiu, não se adaptou o Vasco. Uma pena, porque eu acho que o Orediano é muito talentoso, mas acho que a frouxidão dele, a falta de coragem dele, de postura, queimou a passagem dele aqui. E eu estou falando do Gabriel Peck para dar um exemplo do quanto que a gente precisa também amadurecer em relação a nomes. E eu fui buscar aqui dois nomes de dois técnicos que vão ser adversários nossos. E já foram. Um é o Rogério Senne, que é técnico do Bahia e é extremamente contestado. E o Rogério Senne estava no Bahia 16º colocado no ano passado, brigando com a gente para não cair, quase caiu. O Bahia foi, no seu primeiro ano de SAF, praticamente, tão ou pior do que o Vasco. Tão ou pior do que o Vasco. Foram duas SAFs que, né, o Cruzeiro também não estava bem, brigou até o final ali para não cair. Acabou conseguindo ir para uma sul-americana. E o Bahia manteve o Rogério Senne. A direção manteve. Fez um time mais competitivo. Manteve uma base, o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Canu, o Cauli, excelente jogador, o Everaldo lá na frente. Trouxe o Everton Ribeiro, trouxe o Jean, muito bom jogador, meio de campo, Jean Lucas. Trouxe o Ario, Santiago Arias, para a lateral direita. Conseguiu fazer um time mais forte. Trouxe o Biel, atacante, que era do Grêmio. Bons jogadores. E montou um time que hoje é 6º colocado no Campeonato Brasileiro. O que comprova que a continuidade do trabalho é muito importante. O Rogério Senne, até hoje, ele é criticado. até hoje há dúvidas de um técnico que chegou aí a oitavas de final, se eu não me engano, da Copa do Brasil. Brigou pouco na Copa do Nordeste, se eu não me engano. Eu não tenho de cabeça, me perdoem. Acho que não ganhou o Campeonato Baiano, perdeu para o Vitória, jogando no Barradão. Mas está bem no Campeonato Brasileiro. Faz um ano digno também. Ah, mas o Bahia podia ter brigado por mais coisa? Claro que podia, mas está no início de reconstrução. E para mim, o grande fenômeno entre técnicos brasileiros é o técnico do Fortaleza, o Juan Pablo Voivoda. Eu peguei aqui uma matéria da Globosport.com no mês 8, falando do quão brilhante é o trabalho do Voivoda, mas principalmente ele que chegou em 2021. E há um parágrafo aqui que diz o seguinte, de 2021 para cá foram muitas vizindas e vindas. Quer dizer, ele teve um período e o retrospecto dele começando em 2021 ele já chega logo conquistando, ele já tem logo uma conquista importante, mas o 2022 dele é ruim, não é um 2022 bom. É um 2022 que ele fica ali brigando para não cair durante muito, muito, muito tempo. e isso traz a ele uma desconfiança muito grande. Eu me lembro que à época havia uma grande dúvida se o Voivoda deveria começar a temporada seguinte, se não deveria ser mandado embora. E o Marcelo Paes que é o gestor, era presidente e hoje é o gestor, tem o Voivoda como técnico desde 2021. Chegou à final de Sul-Americana, conseguiu classificar para Libertadores, ficou em quarto em 2021, no primeiro ano dele, já fica entre os 10 normalmente, tirando esse ano de 2022 que brigou para não cair, mas mesmo assim fez uma arrancada que chegou a Libertadores, manteve. Por quê, gente? Por conta de continuidade e o Fortaleza é um time que não investe nos craques, por exemplo. Eu vou colocar que o Bahia investiu. O Fortaleza tem uma área de scout muito boa, tem uma área de análise muito boa, tem inteligência de gestão e consegue montar times que tem Pikachu, Moisés, que ia e vinha, Lutheiro, que não era um jogador de ponta no futebol argentino, o Tinga, que está lá um tempão, Tite, zagueiro, que foi zagueiro nosso na Série B do Campeonato Brasileiro em 2009, João Ricardo, que era goleiro do América, mas consegue montar times pela continuidade porque continuar trabalhos, manter trabalhos é fundamental. E a gente precisa, e me incluo nisso, amadurecer em relação a isso. Não dá para todo ano a gente desconfiar, e eu estou dando exemplos aqui de treinadores que fazem bons trabalhos e longevos e que passaram por dúvidas. Passaram por dúvidas. Eu vejo agora o Juventude que faz para mim uma grande burrada mandar embora o Jair Ventura porque o Jair Ventura perdeu, ora, para o Palmeiras em casa de 5 a 3 e perdeu para o Flamengo de 4 a 2 sendo devidamente tungado. Um pênalti que não houve, um pênalti que não foi dado a favor dele, quando o Emerson Carioca fazer o gol foi puxado e perde de 4 a 2. Ora, qual era a expectativa? E o Juventude, a direção manda o Jair Ventura porque é algo cultural nosso. Há oito rodadas, o sete, no caso do Juventude, há sete. Mandar o cara embora, sabe? É um negócio assim meio surreal. Aliás, há oito. Surreal. Então, é uma coisa cultural nossa. Perdeu, manda embora, tira. Gente, por isso que eu sou muito favorável e eu acho que a gente precisa amadurecer nisso. A gente pode fazer a crítica, a gente pode não gostar ali, não pode gostar com lá, mas acho que o Rafael Paiva, ele é o melhor que nós temos nos últimos anos, em termos de trabalho, em termos de conhecimento do grupo e principalmente justiça seja feita de um treinador que teve o seu elenco destruído por lesões, principalmente. Teve problemas sérios para montar o seu time. A gente vê o Botafogo investindo grande e vai. O Palmeiras com um grande elenco, todos com grandes elencos e disputam lá em cima. E está aí. Você vê o exemplo do Cruzeiro, o Fernando Seabra fazia um grande trabalho, perdeu um, dois jogos, mandaram ele. Embora, por conta desse pensamento associativo. Dessa galera que vive mamando nas tetas e que quer, que tem que estar ali no poder, de qualquer maneira. Mandaram o cara embora, está aí o Fernando Diniz, já sendo muito contestado. Sabe? Então, a gente precisa começar a amadurecer isso. E quando eu digo que eu sou a favor do Rafael Paiva para o ano que vem, primeiro porque não tem no mercado, não há treinadores no mercado. Você vai trazer o mais do mesmo, está aí o Caixinha, que também é mandado embora de uma forma injusta no Bragantino porque o futebol do Bragantino caiu, porque destruíram. O principal jogador do Bragantino, que era o Elin, que fez gol contra a gente aqui, foi vendido. Melhor jogador, porque assim é um clube empresa, um clube que faz negócios, faz negócio, dispensa. E o Caixinha é um bom treinador, mas, ah, mas, será que viria bem para o Vasco? Não, eu não acho. Deixa o Rafael Paiva, vamos ter continuidade no trabalho, dê a ele um pouco de voivoda. Ah, ele não ganha o Campeonato Carioca, vai mal, mas eu tenho certeza que vai evoluir. Tendo jogadores de volta, reforçando, melhorando, a perspectiva é boa. A minha única preocupação é com essa questão da grana, que é preocupante. mas eu confio no Pedrinho, já falei isso, confio na direção, diz que não vai querer ter problemas, não vai ser algo pífio o ano de 2025. A casa está arrumada, apesar de toda a situação financeira caótica, mas a casa está arrumada. Foi a única coisa boa que a SAF fez, ela profissionalizou o futebol do Vasco, organizou o futebol do Vasco, os processos estão andando. E eu acho que em cima desses processos, a gente consegue ver futuro. E mudar o treinador, que é algo comum, é algo comum? Eu acho que é uma grande bobagem. Mantenha-se o trabalho, vamos fazer o que o Fortaleza faz com o Voivoda, o que o Bahia fez com o Rogério Senne, porque dá resultado. Antônio Lopes foi o treinador mais longevo da história do Vasco, e vocês acham que em 96, quando ele chega no Vasco, estava... Não, estava horroroso. aí monta-se um time em 97, traz ali o Mauro Galvão, o Valber, o Evair, e ele vai montando com a prata da casa, com o time... E a gente teve anos maravilhosos. 97, 98, 99, 2000, eu sou saudade. E Lopes, nesse período, perdeu muito também. Para a gente não achar que o Vasco ficou 4 anos aí, 97, 98, 99, 2000, invicto. Não, perdeu sim. Tinha oscilações, vai e volta, perdia jogadores, jogadores que saíam, jogadores que vinham, reforçava, trazia. É uma gangorra do futebol, mas pelo costume, por tudo aquilo que você vive no dia a dia, você sabe sair desses problemas. E eu acho que essa é a grande solução do Vasco hoje. Manter o Rafael Paiva, deixar o Rafael Paiva colher um pouco de boas flores nesse jardim, tão cheio de espinhos que ele pegou. Sem jogadores, com dúvidas, sem dinheiro, com mudanças, com derrotas, empates, mas jogando. Com o Rafael Paiva, nossa única derrota acachapante feia foi contra o São Paulo. Todo jogo no Vasco é duro. Para ganhar, é para perder, mas é duro. A gente compete, a gente briga, a gente luta. E ele tem esse desafio aí desses oito jogos, que depois que ele entrou, a gente consegue hoje, no dia 28 de outubro, está discutindo o Vasco, ou numa Sul-Americana, ou numa pré-Libertadores. Viva Rafael Paiva, pelo menos para mim. Mudar hoje, mudar agora, é fazer o mais do mesmo. É mudar algo que está dando certo. Sim, está dando certo. Porque a essa época, no ano passado, estávamos todos desesperados, enlouquecidos pelo que está acontecendo. Vamos ter uma sequência, como eu disse, difícil, complicada, mas eu confio. Acho que o Vasco consegue um bom resultado hoje contra o Bahia, consegue competir com o Botafogo, vai competir com o Fortaleza já, já eliminamos o Fortaleza na Copa do Brasil, e para mim o jogo mais difícil é contra o Inter aqui. Está em uma grande fase. Mas, é hora de separar os homens dos meninos. Está bom? Daqui a pouco eu estou no Bom Dia Gigantes, com o Emerson Rocha, falando do jogo de logo mais entre Vasco e Bahia. Valeu? Grande abraço, muito obrigado. Dá o like aqui para nós. Abração.